Hoje é comemorado o dia mundial da adoção. Aqui em Alagoas, mais de 20 crianças e adolescentes estão aptas a serem adotadas. Para formar uma família por adoção, os candidatos passam por uma triagem junto à vara da infância e da juventude. Afeto, amor e cuidado. Essas palavras representam muito quando o assunto é acolhimento. O dia 9 de novembro é uma data especial. Hoje é comemorado o dia mundial da adoção. No Brasil, existem várias entidades engajadas em localizar famílias seguras para o acolhimento de crianças e adolescentes. Só que esse processo não é tão simples assim. A pessoa interessada em adotar uma criança ou adolescente, ela deve reunir uma documentação. Inicialmente, ela pode consultar no site do Tribunal de Justiça de Alagoas quais são esses documentos. que ela precisa reunir. Também pode procurar informações anteriormente em uma vara da infância. Reunindo essa documentação, faz um requerimento direcionado ao juiz da vara da infância. E inicia-se um processo de habilitação para adoção. Todo o processo de adoção pode durar até seis meses. E todos os trâmites é acompanhado pelo Tribunal de Justiça. É um processo que vai ser feito, além de analisar essa documentação, vai ser feito um estudo social, um estudo psicológico, para verificar se essa família, se essa pessoa ou esse casal, eles estão aptos para adotar. O Dia Mundial da Adoção tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância do acolhimento desses jovens. Aqui em Alagoas, dos 340 jovens acolhidos, apenas 26 estão aptos para adoção. Isso acontece quando não há nenhuma possibilidade de retorno para a família de origem, não tem nenhum familiar da família extensa que possa assumir essa guarda. Então esses adolescentes, eles estão em situação de acolhimento, esperando ansiosamente para que uma família os acolha. Agora, se você sonha em constituir uma família, vale a pena conhecer a história dessas crianças e adolescentes que aguardam por um lar. Reflita, busque informação, procure uma vara na infância, leia sobre o assunto. A gente tem muitos perfis em redes sociais, profissionais que trabalham com o tema, que vêm discutindo essa temática. A gente tem grupos de apoio à adoção, aqui em Alagoas a gente tem o GAAL, que é o grupo de apoio à adoção de Alagoas, que também tem feito esse trabalho de reunir as pessoas que são engajadas no tema, pais por adoção, pessoas que desejam adotar, profissionais da área. Então se informem, desconstruam mitos e se preparem. Principalmente é necessário a preparação, para ser pai e mãe é preciso se preparar, seja por via biológica, seja por via adotiva.